E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje iremos falar sobre FIFA 17, saindo gratuitamente no vault do EAX, para assinantes do EAX do Xbox One, e também para assinantes do Origin Access do PC, beleza? Cara, é muito foda, pra você ainda que estava pensando em comprar o FIFA 17, e ainda não teve, não sobrou aquele dinheirinho, tá ligado? Ainda não conseguiu pegar o FIFA 17, então não precisa esperar mais. Hoje é dia 5 de abril, dia 21 de abril, ele vai entrar aí no vault, e você vai poder baixar, você assinante do EAX, ou do Origin Access, já vai poder baixar o FIFA 17 e mais alguns outros jogos aqui, e aproveitar totalmente do FIFA 17. É muito foda, cara, assinante do EAX é foda. Se você ainda não é, cara, você não sabe o que está perdendo, mano. Tem que assinar, cara. É R$60,00 por ano, por vários e vários jogos do EAX. Aqui eu vou deixar a lista também na descrição pra você dar uma olhada como funciona direitinho. Apenas R$10,00 por mês, ou R$59,90, se eu não me engano, por ano. E cancele a qualquer momento. Assine agora o EAX. Eu vou deixar aqui na descrição pra você ver. São mais de, mais ou menos, uns 40 jogos. Todos os jogos que estão aqui, estão no vault do EAX. Você pode baixar gratuitamente, tendo assinatura na Blatterfield, Star Rods, UFC, Mirror's Edge, e vários e vários jogos. Mass Effect 1, 2 e 3. E vários e vários jogos aqui. Você está carregando, minha internet está fraca. Planta Verso, que eu estou enviando. Enviando, acabo de enviar um vídeo pro YouTube aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, aqui, galera. Essa aqui foi revelada aqui agora que FIFA 17 vai entrar para assinantes EAX e Origin Access. E também, não somente ele. Vamos olhar aqui, ó. Para EAX e para Origin Access, vai entrar o FIFA 17. Somente para EAX, também, Dragon Age Origins. Também um jogo de RPG muito foda. Muito, cara, muito bem falado aí também. Para assinantes Xbox One. Então, vão entrar três jogos para assinantes Xbox One. Metal of Honor, Airborne, Dragon Age e FIFA 17. Cara, que foda, mano. Que foda. E para Origins Access, somente para PCI. O Poli Slend, Command & Conquer, Tilt Mate Collection, RankNet e Yower. E também o FIFA 17. Beleza? Eu vou deixar esse link na descrição aí, se você quiser dar mais uma olhadinha e conferir melhor. E se você quiser saber como funciona o EAX aqui, dá uma olhada aqui nessa página. Aqui, se você quiser uma explicação melhor, qualquer coisa, também eu faço um vídeo mais específico. Falando como funciona, como assinar e tal e tal. É só vocês me deixarem no comentário aí, se vocês querem isso. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu e é nóis. E fui!